E aí Fala galerinha do canal BJS Games, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Brunão Estou anunciando a nossa nova parceria com a loja Victory Suplemento, galera É isso aí, ela se encontra na Avenida Cristiano Rostos, número 35, o Bar Centro Isso aí galera, e se você quer seguir a Victory Suplementos nas redes sociais Pesquisa aí no Instagram, Victory Suplementos 2, galera Isso aí, a Victory Suplementos tem suplementos, acessórios e roupa, tudo de qualidade E o mais legal galera, que o preço é baixo Isso aí, o preço é muito baixo galera Então corre pra Victory Suplementos Falou em Proteína, falou em Victory Suplementos É nóis, Peixadão com a BJS Games, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.